A poesia fugiu do mundo, o amor fugiu do mundo. Restam somente as casas, os bondes, os automóveis, as pessoas, os fios telegráficos estendidos, no céu, os anúncios luminosos. A poesia fugiu do mundo, o amor fugiu do mundo. Restam somente os homens, pequeninos, apressados, egoístas e inúteis. Esta vida que é preciso viver, esta volúpia que é preciso matar, esta necessidade de poesia que é preciso contentar. Legenda por Sônia Ruberti